Vamos se esconder galera, vamos se esconder Estamos jogando aqui Prop Hunt Onde a gente tem que virar objetos e esconder os nossos amigos E eu já vou virar aqui esse negócio aqui que eu não vou falar pra vocês agora Bem louco Meu deus Ó Mike, primeira vez que a gente tá gravando no canal o Propy Hunt do Garrys Mod A galera gosta muito de Garrys Mod no canal, a gente tá gravando o Propy Hunt Você e o Gadu tão se escondendo Daqui a pouco eu, o Guzeiro e o Gafanara vão se procurar você E a gente tá aqui nesse... Moço, é muito nosso, o Propy Hunt Liberou, já liberou Cadê vocês? E aí moço? Quero vocês Galera, a gente tem que descobrir NÃO! Meu deus saiu correndo aí, ó Ó o Mike aí Abra a porta Abra a porta Não Ninguém vai abrir essa porta não Vai, vai, vai Não, não Ai eu tirei, ela apareceu, eu esqueci Abra, tu fica um tiro, vai, vai Errei Meu deus Sai, sai, sai Vai procurar o resto, vai procurar o resto Ai 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 Meu deus Meu deus Meu deus, meu deus, meu deus, meu deus, ele tá aqui Claro, quero ver se vocês acharam Ai não, oi gente Ué, é difícil acertar as pessoas aqui nesse próprio hunt Mas é que tá, eu quero ver vocês encontrarem a gente Ai eu perco, ah gente, eu tô com medo de ficar matando Então, se vocês baterem objetos que não são tipo assim, o Mike ou o Gado do Escondido no caso, a gente perde vida Então tipo assim, pensem bem em quem vocês não bateu Ué, eu parei de perder vida hein Aperta aí pra pegar o objeto na mão Se você conseguir pegar, ele não é, enfim É um jeito de você fazer isso aí Sei como eu vou jogar no C, sei como eu vou jogar no C E aí galera, tô esperando você chegar Galera, por que que eu não peco vida Tá bem distante Essa é a minha, nossa Vai ver algum outdoor É... Pamela Drake, Mitch Dexter Que que isso quer dizer, mas que que é isso, mas que que é isso? Não sei, é a dica que eu vou dar Não, isso é nem a dica, nós somos trabalhistas Não, vocês não estão procurando direito O que eu falei tem sentido Tenta aqui, tenta aqui Vai procurar se pensar onde o que vai estar Pode meio-dia e depois meio-dia O que que eu sinto aqui? Ele é um relógio Vou tratar de se pensar E largar a mão de ser besta Ok Pera aí galera Onde que o Mike tá? Se você fosse o Mike Eu não consigo entrar na mente de um besta Nossa, que ofensivo Cê não consegue porque sua mente já é, né? Cê tá falando aí, eu vou te procurar? Ô, Campeonato, vocês devem me ajudar nas minhas coisas Eu tô sim, eu tô falando aqui várias coisas de ideia aqui, ó Já achei o Mike Cadê? 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 Falou, Campeon Cadê essa sopa no banheiro dessa bacia Cadê? Cadê? Pamela Drake Pamela Drake, Mitch Dexter Cês não tão seguindo a call Gente, o que que é Pamela Drake, Mitch Dexter? Pera aí Não, não Não Ele tá aqui, tem algum lugar aqui Tem algum lugar aqui Calma aí gente Eu tenho uma estratégia Dá licença Deixa aí, queridão Cadê? Não Não Ele tá aqui, ele tá aqui Gente, ele tá aqui Ele é um bom objeto aí, pelo amor de Deus Eu morri, mas ele é um bom objeto que tá aí Esse negócio vai ficar doido Cadê? 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 Vou parar 5 segundos 4, 3, 2, 1 e... vamos esperar, vamos esperar um pouco Vamos esperar um pouco Vamos esperar Ah, muda a chance É E aí, esconderam? Vamos embora Jesus Falei mal Tem que ficar parado Ficar parado Meu Deus, eu arruinei tudo Eu destruí minha vida Ó, a gente tá indo, a gente tá indo Vamo lá Ah, eu já vi Na onde? De onde? Esse daqui tá suspeito, ó. Ok, esse aqui? Esse galão, aham. Vai, atira aí, atira aí. Vai atirar, será? Tira, tira, tira. Não, 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 não. Safe. Tá. Mas é que eu fiz isso. Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Posso dar uma dica? Posso dar uma dica? Posso? Pamela, Dexter, emite-me. Não, não, não. Sim, sim, sim. Senti como ela é, Dexter, mas não é mesmo. Ele tá zoando, não tem nada aqui, não. É mesmo, é? É, não, aqui não. Pô, essas cadeiras tá meio bagunçada aqui, hein. Será que tá meio coisa aqui? Pô, então é um lugar impossível de ser encontrado. Gente, se vocês quiserem dar vitória pra mim, já pode dar vitória. Pra mim também, viu. Quem morreu? Cuseira pra mim. Vem dar um bizu aqui nessa escondeira, ó. Não tá meio desorganizada. Tá, tá. Temos aqui no chão. Mano do céu. O pé que tá com o melhor negócio. Vamos pegar, vamos pegar. Gozeira. Pamela, Dexter, doze-nove. Vai, que você não sei não, hein. Tá com nada. Acho que não sei. Eu vou achar, filho. Vou achar. Ainda tem tempo, né? Tem um minuto e cinquenta. Vou dar mais uma dica pra vocês. Pamela, Drake, me diz. Aí, ó. E aí? Ó, tá na casa. É porque o Gozeira tá me perando. Não tem como dar dica. Se der dica, eu me acho na hora. É isso. Café, eu tô na sua câmera. Eu não acho não. Você tá escondido. É muito bom. Então, Gozeira. Não tem como dar dica. Tô ficando nervoso. Se der dica, eles acham. Não tem como. Ó, a dica. Vou dar uma dica. A dica. Eu tô muito bem disponível. Eu sou um objeto pequeno. Já tô dando essa dica. Eu sou um objeto bem pequeno. O café também é um objeto bem pequeno. Tem que olhar nos cantinhos. É um pontinho no meio de várias coisas. Só uma pessoa veio aqui no povo do que eu tô. Tem essa outra dica. Pera. Pra galera. É. AM coraçãozinho. AM coraçãozinho. Não. Essas dicas tão muito difíceis, velho. Não. Agora, mano. Achei. Pera. AM coraçãozinho. Eu achei a AM coraçãozinho. Mas e aí. Boa que Gozeira é do nosso time. Meu Deus. Agora vou dar uma dica do Peck. Mano, cadê esses caras, velho. A dica do Peck é... AM 45, ó. Vem ver. Clo... Clora... Cloraí. 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 Como você é burro. É uma marca do cloro? Então, não sei, mas... Não, mano. Tá impossível, tá impossível. Tá impossível, tá impossível. Tá impossível, tá impossível. É a chuva de cloro que é o que... 22 segundos vai vir depende dos movimentos. Não. Teto. Teto. Tem a melhor dica pro cara... Qual que é o botão pra fazer som? Tem botão pra fazer som? Tem, né? Tem, né? Tem, não. Tem, não. Tem, não. Oito. Tem uma xícara ali. Olha o Peck correndo muito bom. Peck tá deitando e rolando em você. Que burro! Que burro! Dá zero pra ele. E aí, filho? Olha aqui onde é que eu tava. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Ah, não. Aqui, ó. Eu não acredito no que você me perguntou no último segundo. Você tá... Você saiu correndo? Você é bobo, filho? Mas soltava um segundo. Eu não acredito no segundo 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 segundo? Guitarrinha, como que você tá, guitarrinha? E aí, guitarra, toca um som pra nós. Atira aí, atira aí. Ah, não. Aê, meu parque. Nós achando que nós é nós, nós não é nós não. Nós é tudo, porque eu não sei quem você tá falando. Mike, você é um Deus. Peraí, peraí, por quê? Não, calma aí. Nem não, nem não. Nem não, nem não. Esse negócio é Deus do próprio nome, mas isso aí não. Que merda, hein? Filma aqui, alguém pisou em mim, vocês acreditam? Ai, pisando de novo. Opa! Todo mundo refaz seus passos, peraí. E aí, irmão, peguei o 38 aqui que agora o negócio vai ficar louco. Nossa! Você é louco, cachoeira! Nossa, eu buguei nível 1000 agora. Você bugou, você bugou. Ai! Eu vou me entregar, acho que eu tô muito bugado. Será? Acho que você tá bugado mesmo. Deve estar parecendo assim. Tá bebendo? Tá bebendo? Tu debaixo do seu pé, Café. Não, tá bugado. Eu tô travado. É, tá bugado mesmo. Aí, morreu. Eu entrei no tapete, mano, sem interesse, velho. Caraca, um demônio. Sério? É mais quebrou as físicas do planeta aqui. Nem sabia que isso era possível, velho. Então, também não sabia não. Bom, mas aí tá. Agora é nós, né? Será que é? Será que é? Será que é? Vai ter tempo não, hein? Agora vai ter tempo mais não. Ah, é. A gente deu muitas chances já. Chances. Eu vou sair correndo nessa porta, tirando em tudo com a metralhadora. Não me diga. Ó, tem 10 segundos. Ó, tem 10 segundos. Eu não consigo virar o bichinho que eu quero. Espero que vocês... Já era, já era, já era. Tchau, mas tem que graça. 4... 3... 2... 1... Foi. Ah, eu não virei nada. Mano, eu tô de metralhadora. Tengo. Guzeira. Aperta E em cima de algo. Tem que ter algo existente. Tô apertando E, mas não tá indo. É porque não dá pra virar esse algo que você apertou, Guzeira. Fica aí, fica aí, fica aí. Não vai dar, não. Não, calma aí. Ele é um rapaz. Eu virei um detergente e fui nos lugares onde fica shampoo. Não, mas eu peguei o que você merece, mano. O cara fica um detergente no banheiro, mano. Ué, vai que você achava que era o shampoo. Não faz sentido? Vai, pior que faz. Pra limpar, faz. Tem até o shampoo aqui no shampoo. Mas é que tá... Ó, a cara... Ah, não. O Guzeira... O Guzeira não acredita que o Guzeira. Tudo mal com o Guzeira. O Guzeira não. Seu Guzeira ganha desse jeito. Gente, eu tô tentando ver o Guzeira. Não sei quem que eu quero dizer. Eu tô tentando ver o Guzeira. Ah, não. Não, Guzeira fica aí, não se mexe. Não se mexe. Seu Guzeira ganha desse jeito, gente. Eu juro que eu vou gritar o Guzeira, gente. Não, eu não quero saber. Não, ele tá indo lá embaixo. E aí, Guzeira? Ele tá... Ele tá... Mata ele, mano. Caraca. Não, mas como é que ele entrou ali, velho? Ninguém viu ele, mano. O Guzeira virou um... Se esconde, Gua. Virou um velho de 96 anos no elevador. É um voo. O cara virou um voo. Ele tem que entender a fuga e não deu certo. Virou um voo fazendo o planeta. Nossa, muito bom. Eu não tô conseguindo virar as coisas que eu quero. Que bom. Viu? É isso que eu faço. É isso que eu faço. É isso. Mas, Gu, posso te dar uma dica? Às vezes você tem que virar um objeto menor pra se transformar um objeto menor ainda, entendeu? Então, quando você virar o velho, o que eu tô virando, sei lá, uma poucã? Você tem... Nossa, que objeto horrível. O cara pensa numa poucã. Uma poucã. Aí, tô escondido. Você é uma poucã, Mike? Não, eu sou uma laranja. Não, não. Nossa, Gadu. Não, vai. Eu vou virar as costas e você foge de novo. Não. Vai, vai. Ele tava pulando, gente. Não, mas você não... Ó, eu tô bugado. Eu não consigo virar outra coisa. E aí, melancia? Como você tá, minha parça? Eu vi uma melancia. Dá um tempo pra ele. Dá um tempo pra ele. Não dá, velho. Deixa eu ver onde o Mike tá. E aí, galera? Tá, eu não sei qual objeto é o Mike, porque, tipo, tem... Tá pego. Ah, eu não sei qual objeto é o Mike. Já sei onde o Mike tá. Ih, não. Tá frio. Tá frio. Tá frio. Tá muito frio. Você acha que o Mike vai pra cozinha, velho? Mike nem sabe cozinhar. Como é que a gente tá cozinha? A gente tem camarote, né? Não, não. Não. Não, não, não. Só vou dar uma dica. Paula ou Dexter, tá ligado? Ah, não, não, não. Nem lembro mais o nome. Meu! Você matou, fi. Desgramado. Mas eu matei. E eu quero cair no sofá, dormindo aqui, ó. Eu matei. Mas que eu sabia que você tava na cozinha. Mas eu... Caraca, eu me suicidei pro áudio bem maior. Porque eu sabia que você tava na cozinha. Eu falei... Talvez eu tenha uma chance. Não, foi boa, foi boa, foi boa. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui de Prop Hunt. Foi muito divertido, porque a gente gravou naquele mapa lá, que era um apartamento. Mas a gente pode gravar outros temas também, né, amor? Exatamente. Só vocês dizerem nos comentários que temas que vocês querem. E se vocês querem mais vídeos de Gary's Mod, na versão aqui do Prop Hunt. Exatamente, galera. Então é isso. Bala um like e se inscreva no canal. E aí tá mais fácil. Tchau.